Olá, leitores! Sejam muito bem-vindos ao meu podcast. Então, iniciando a nossa maratona de como surgiram meus livros, eu vou começar do início. Eu vou começar falando de como veio o A Bela e a Fera para mim. É uma história bem complexa que eu vou dar uma resumida aqui para não ficar gigantesco o episódio de hoje, tá? Então, tudo começou aos meus 17 para 18 anos. Eu estava passando por um período de depressão muito grande, por problemas pessoais meus que não vêm ao caso no momento. E acabei, passei por psicóloga, mas não adiantava. Fiz terapia, mas não adiantava. E eu já tinha ali uma questão meio que... Eu já escrevia novelas ali na época da máquina Braille, que eu sou cega. Máquina Braille, para você que não sabe, é tipo uma máquina de datilografia. Pergunte do seu avô, se você não é idoso. Você vai saber o que é. É como se fosse uma máquina de datilografia, só que para deficientes visuais. Então, eu já tinha uma certa experiência com escrita. Não experiência, mas eu já tinha alguns enredos na minha cabeça de novelas que eu escrevi na máquina Braille, que eu coloquei no papel, né? Papel sufit. E apagou, eu perdi esses enredos, mas eles ainda estão aqui na minha cabeça. Esse meu período de depressão, ele... Eu passei por ele muito novinha e aos 17 anos chegou o período da pandemia. Eu tava passando por um período de fragilidade espiritual e mental muito grande, porque eu tava desacreditada de Deus, eu tava desacreditada da vida, até que um dia eu conheci o Wattpad. Eu estava afastada de Deus dentro da igreja. Não sei se vocês conseguem compreender isso, mas eu não tinha mais fé. Eu ia por conveniência, como alguns crentes fazem, convenhamos. Então, um belo dia eu conheci o Wattpad. Se eu não me engano, foi em setembro de 2020, o auge da pandemia. E eu comecei a ler livros, uma penca de livros. Eu lia o quê? Uns cinco? Não, eu estou brincando. Eu lia dois, três livros inteiros ao dia, porque aquele era o meu refúgio. Aquilo me dava um acalento na minha alma, que tratamento nenhum me dava. E nem Deus, pra mim, eu não tava mais recorrendo a ele. Pra mim, ele não tava querendo mais saber de mim. E aí, eu acabei por me fechar pra ele não querer mais papo, não querer mais ouvir. E é sobre isso. Até que em dezembro do mesmo ano, 2020, eu fiz uma última oração depois de ler um livro cristão, baseado em A Bela é Fera, que eu sempre amei esse tipo de livro. Inclusive, eu conheci o Wattpad por causa de uma adaptação de A Bela é Fera e acabei engajando depois de ler outra. Eu tinha ficado muito mal, depois da leitura desse livro me deu uma crise muito forte. Eu fiz uma oração pedindo a Deus que ele me desse uma forma de, não de me livrar daquela doença, mas de me fazer colocar pra fora, uma forma terapêutica, sabe? Eu fiz essa última oração e eu deixei claro e explícito que se ele não fosse me dar este, essa, esse motivo pra continuar que ele me levasse, eu tô sendo bem sincera aqui com vocês, é um assunto bem, eu tô falando até sério hoje. E aí, ele me deu o A Bela é Fera. A primeira versão dele foi publicada no dia 25 de janeiro de 2021 e foi bem fajuta, porque eu não tava próxima de Deus. E aí já entra um testemunho de outro livro meu, mas o que aconteceu? Começou a vir na minha cabeça as cenas, né? A ambientação do livro, Granville, o nome surgiu na minha mente, as coisas foram fluindo e foi vindo essa forma terapêutica de literatura, né? Coisas que, lembrando que depressão, pra quem é evangélico que tá me ouvindo, depressão não é falta de Deus, depressão não é demônio no corpo, é uma condição mental, em que eu precisei encontrar refúgio em algo que realmente fosse me ajudar, porque eu pagava fortuna com o tratamento e não tava adiantando. E aí eu conheci os livros. Só que esse é só o início da minha história na escrita. Outros livros vão moldar, vão, vocês vão ouvir as histórias e vão mostrando a pessoa que eu me tornei hoje, como que ela foi vindo. Mas foi como eu tava dizendo, começou a vir a ambientação, óbvio. Muitas mudanças foram feitas da primeira edição do livro pra cá. Por exemplo, o assassino era outro, as motivações eram outras, o ambiente era outro, o Eric era outro e a Bela era outra pessoa totalmente diferente também. Diferenças da Bela, da primeira edição, pra essa nova edição oficial agora. É, a Bela era uma pessoa mais centrada, quem leu o livro sabe que ela não é nem um pouquinho centrada. É, vamos ver, o que mais? É, ela era mais séria, ela era mais superficial, ela não fazia muita coisa no livro, a única função dela era investigar o livro. Ela não tinha personalidade na primeira edição, ela não tinha os conflitos espirituais que ela tem nessa versão, porque eu não tava próxima de Deus na época. Eu só pedi o refúgio pra ele ali e toquei a minha vida, levando a vida fútil que eu vivia antes de acabar entrando pelo caminho da depressão, né? Aquela pessoa religiosa que julga tudo e a todos, já é um spoiler de como surgiu o próximo livro que eu vou contar pra vocês amanhã. O Eric também, ele era uma pessoa um pouco mais emotiva, ele não tinha essa personalidade forte que ele tem, ele era todo sentimental. Por que eu achava isso bonito? Eu estava assim na época, tinha 17 anos na época, gente, dois anos atrás, nossa, eu era muito criança. E aí, ele era mais sensível, a descrição física dele era a mesma, só que acabou que a barba dele era assim, ele não tinha as cicatrizes que ele tem, o acidente não comprometeu ele fisicamente. O cabelo dele era gigante, parecia um sanção, a barba dele era gigantesca e ele tinha marcas de tentativas de, né? Não vou falar, YouTube, Spotify vai censurar. Nas mãos. Era muito mais emotivo, eu não abordei tanto o luto dele pela Débora e pela Ana quanto eu gostaria. E o detalhe, a Bela e a família não se mudaram pra mansão, eles se mudaram pra casa perto. Ou seja, o Eric na primeira edição, ele estava escondido na mansão dele. Ele não sumiu. Como nessa versão, que ele já desapareceu, se enfiou não sei onde. Foram vocês ler? Onde que ele se enfiou, gente? Não comentem, por favor. Tiago e Rebeca também eram uma dupla de personagens que fez muita coisa nessa segunda edição e não fez nada na primeira edição. Então, o que que acontece? Eles eram mais centrados, mais sérios. Aliás, 100% sérios, né? Não tinha muito diálogo ali com a Bela. A única função do Tiago e da Rebeca era dizer assim, eu fiz a menina. Só. Só isso. Era a única função deles. Eles não tinham pré-requisitos determinados. Eles só eram os pastores padrão, como todo mundo tá acostumado a ver em livro. Aqueles pastores sérios, aqueles pastores centrados, aqueles pastores assim, enfim, padrãozinho. Hoje eles são como? São doidos, né? Quem leu sabe do que eu tô falando. O único personagem que mostrava uma personalidade um pouco mais forte era o Isaac. Por quê? O Isaac, ele foi baseado numa pessoa... Aliás, o Isaac, ele é real. O pai dele realmente se chama Abraão. Mas o Abraão da vida real, ele não tem nem o Eric, nem o Isaac. É só o Aquila, Isaac e a irmã dele. Esse Isaac, ele é um amigo meu, que existe na vida real. Eu homenageei ele, porque ele me deu muito apoio inicialmente, né? Ele que me ajudou, ele leu o livro e eu prometi que eu daria essa ênfase a ele. Então ele era uma pessoa de personalidade mais forte, porque é como o meu amigo é. Na segunda versão ele ficou mais louco também. Deixou ele mais maluquinho um pouquinho. Então foi assim que surgiu o livro A Bela e a Fera. Leitores, eu sei falar sério, né? Quando eu quero, eu consigo. Eu não fiz graça hoje, porque são temas assim que pra mim são muito fortes, têm um significado muito grande e eu quero que vocês conheçam a escritora. Eu não vou abrir minha vida pessoal pra ninguém aqui. Não tenho esse costume, Ami, tá? Vocês sabem da minha idade, já é muita coisa pra mim, já. Entendeu? Ouvem a minha voz, veem minhas fotos em redes sociais, mas assim, vida pessoal não vou abrir aqui. Então eu quero que vocês conheçam a Ami escritora e a Ami serva de Deus também, que é a pessoa que tá continuamente tentando entregar o melhor pra vocês, mesmo que às vezes eu não consiga, né? Que Deus me bota pra escrever umas histórias e eu às vezes não consigo desenvolver, porque eu sou um ser humano. Com minhas limitações, também tenho as minhas falhas, eu chego de imperfeições, enfim, né? Então eu não sei qual é a opinião de vocês sobre isso, se isso tá edificando você de alguma forma, você sendo cristão ou não, né? Eu acho, eu acredito que a depressão deva ser um tema que merece ser abordado o máximo possível, principalmente pra quem tá dentro da igreja, porque eu passo por ela, eu tenho crises dela, hein? Deus me ajudou a me manter equilibrada. Ele me deu um tratamento maravilhoso, que medicina nenhuma pôde me dar, que foram os meus livros e que foram vocês também. Os livros me levaram ao canal do YouTube, os livros me levaram ao meu igreja literário no Instagram, os livros me levaram ao meu podcast. Então, tudo isso me levou a vocês e eu sou muito grata a Deus por isso. Esse foi o episódio de hoje, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Me desculpem pela seriedade, vocês são acostumados a me ver falando besteira, que loucura o tempo inteiro. Então, eu precisava me abrir aqui, falar sobre isso. E amanhã eu vou fazer o episódio de como surgiu Minha Salvação, que já é uma outra história que conta um pouquinho da pessoa que eu sou hoje, do porquê que eu sou meio grossa, assim, meio brava, meio estressada. Minha Salvação explica os motivos do estresse da autora Miaze. Então, a gente segue, tá? Compartilhem com seus amiguinhos aí, comentem o que acharam no YouTube, me chamem no Instagram, lá no meu direct pra conversar, redes sociais e livros disponíveis no link abaixo. A Bela e a Fera também está disponível em audiobook pra quem quiser ouvir pelo Spotify e YouTube. E eu me despeço de vocês agora. Até o próximo episódio, leitores. Tchau!